O que é o Fernando Ruiz? Valores dentro da festa junina também, que já é uma festa adicional da cidade A população já vai começar a ver o seu trabalho nesses eventos? Sim, com certeza Que é a festa junina, o que mais? A festa junina é uma parte junto com a Secretaria de Educação, né? A gente só está agregando Já é um trabalho que já acontece na cidade Estou colocando novos valores dentro dela E os outros eventos que foram surgindo Qualquer evento na cidade que tiver, você tem a sua participação? A participação do nosso departamento, com certeza Mesmo os esportivos? Campeonatos? Alguma parte, alguma parte esportiva também A gente vai estar tentando dar uma força junto, né? Como são vários tipos de eventos que acontecem na cidade Dentro do possível, vamos participar de todos, sim Você já é um morador de Jiquitiba agora, né Fernando? Já sou há um bom tempo É? Já Já moro em Jiquitiba? Já moro em Jiquitiba Sou morador, residente de Jiquitiba já há mais de dois anos Vocês me veem pouco, né? Porque eu ficava mais na... Eu tinha pousado, ficava mais na chaca Agora eu estou ficando mais na cidade Tranquilo então Então o Fernando agora é o novo chefe de? Eventos, feiras e mostras Do município de Jiquitiba Trabalhando com a comunidade E com a nossa prefeita Tudo bem então, Fernando Bom dia, valeu Obrigado Bom dia pra vocês também Obrigado